Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro sanciona a LDO que vai guiar o orçamento do país neste ano de 2021. Começa a valer hoje o novo salário mínimo de R$ 1.100. Prorrogadas até outubro deste ano as regras de reembolso de passagens aéreas. E veja também, crédito do PRONAMP, o Programa de Manutenção do Emprego e da Renda ajudou 500 mil micro e pequenas empresas a passarem pela pandemia. Hoje é sexta-feira, 1º de janeiro de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2021 encaminhado pelo Congresso Nacional. A LDO define as metas e prioridades do governo para o ano seguinte, orienta a elaboração da lei orçamentária anual e fixa limites para os orçamentos dos poderes legislativo e judiciário e do Ministério Público. Começa a valer hoje, dia 1º de janeiro, o novo salário mínimo reajustado para R$ 1.100. O aumento de R$ 55 no valor do salário mínimo deve ajudar a manter o poder de compra dos trabalhadores em 2021. São as pessoas mais carentes da economia que necessitam ou vivem diretamente atrelados à questão do salário mínimo. A medida provisória será encaminhada ao Congresso para ser convertida em lei, mas passa a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro. Para os trabalhadores pagos mensalmente, o aumento recebido será feito no pagamento de fevereiro. O novo valor do salário mínimo vale para os trabalhadores do setor público e privado, aposentados e pensionistas. Já ajuda, né? Porque eu sou aposentada, já ganho salários em todo mês, já ajuda muito. É importante manter o poder aquisitivo. Então ajuda de certa forma a população. Claro, com certeza, repõe. Qualquer ganho em cima disso é bom. A previsão de aumento inicial aprovada pelo Congresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, orçamentárias, a LDO, era de R$ 1.088,00, mas o reajuste autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro foi de 5,26% em relação aos R$ 1.045,00 do mínimo de 2020, chegando ao valor de R$ 1.100,00. O cálculo foi feito com base no índice de inflação INPC dos últimos 12 meses. Como esse índice só vai ser divulgado na primeira quinzena de janeiro, o governo já se antecipa, colocando um percentual maior do que estava se esperando, já apostando que haverá uma alta nessa inflação. Integrantes do Bolsa Família têm mais 270 dias para sacarem as parcelas do auxílio emergencial. O prazo começa a ser contado a partir da data de crédito na conta do beneficiado. Um dos objetivos da extensão, segundo o Ministério da Economia, é dar mais tempo para quem tem dificuldade de deslocamento. Isso foi feito para facilitar o pagamento a todas as famílias do programa Bolsa Família, mantendo o compromisso do governo federal com os mais vulneráveis, principalmente as pessoas que têm mais dificuldade de deslocamento, além de diminuir o risco de aglomeração e manter assim os cuidados com a saúde da nossa população. Criado em maio, no auge da pandemia, o Pronamp ajudou a socorrer mais de 500 mil micro e pequenas empresas em todo o país. O volume total de crédito liberado superou R$ 37,5 bilhões, uma média de R$ 114 mil por operação. Os empreendedores puderam usar o dinheiro do Pronamp como capital de giro e para novos investimentos durante a crise gerada pela pandemia. Foi o que fez uma empresa do ramo de materiais de limpeza do Distrito Federal. A contratação foi muito rápida e muito eficiente para investimento na própria atividade, com a compra de insumos ou maquinários necessários. De acordo com o balanço do Ministério da Economia, pequenas empresas de São Paulo foram as que mais se beneficiaram com o Pronamp. Foram 114 mil operações de crédito e R$ 9 bilhões em empréstimos. Em seguida estão Minas Gerais, com mais de 64 mil contratos e quase R$ 5 bilhões liberados, e o Rio Grande do Sul, que recebeu mais de R$ 3,5 bilhões em mais de 65 mil operações de crédito. Já observamos uma melhora significativa da atividade e da situação financeira das pequenas empresas. Esses indicadores nos dão a confiança de que as medidas adotadas surtiram o efeito esperado, minimizando os efeitos negativos da crise e foram fundamentais para a retomada gradual da economia que estamos vivenciando. Para o Sebrae, o crédito do Pronamp foi decisivo para incentivar os pequenos negócios a continuarem gerando emprego e renda no país. A micro e pequena empresa tem que ser apoiada e ao apoiá-la o Brasil retoma, sem dúvida, o seu desenvolvimento, o seu crescimento. O Ministério da Saúde vai repassar mais de R$ 143 milhões para os centros de atendimento e centros comunitários de referência para enfrentamento da Covid-19. Pessoas com sintomas leves da doença ou com síndrome gripal vão ter os locais como ponto de referência para o diagnóstico do coronavírus. No total, cerca de 2.300 postos serão beneficiados em 2.000 municípios do país. E a Secretaria Nacional do Consumidor pediu explicações de empresas sobre a falta de seringas e agulhas no país para vacinação. As empresas têm 10 dias para responder aos questionamentos. O objetivo da medida é impedir, ou pelo menos evitar, o desabastecimento de seringas e de agulhas durante a campanha de vacinação contra o coronavírus. Passageiros de voos internacionais agora precisam mostrar um teste negativo para a Covid-19 antes de desembarcar aqui no Brasil. Essa é uma das medidas adotadas pela Anvisa para conter a propagação do novo coronavírus. O Willi é brasileiro e passou o último ano em Portugal. Nos últimos dias, teve que correr para fazer um teste de coronavírus. Eu estava na cidade chamada Torres Novas. Lá havia algumas clínicas, mas não tinha mais a disponibilidade para fazer a partir do dia 28 de dezembro. Eu tive que pesquisar um pouquinho, dar uma garimpada, mas acabo encontrando nas cidades vizinhas. A correria de Willi é porque passageiros vindos de qualquer lugar do mundo devem apresentar resultado do exame RT-PCR negativo ou não reagente, feito no máximo três dias antes do embarque para o Brasil. E também um documento com informações sobre seu estado de saúde. O Brasil vem adotando essas medidas, esses procedimentos, para garantir mais segurança para a saúde dos viajantes e também para a saúde dos brasileiros. Outra medida foi a suspensão de todos os voos vindos do Reino Unido, devido à descoberta de uma nova variante do coronavírus que pode ser mais contagiosa. Os brasileiros que estão no Reino Unido e querem voltar ao Brasil podem pegar uma conexão em outro país, desde que cumpram a quarentena de 14 dias na chegada e sigam as novas regras da Anvisa. Luiz Ricardo viveu no Reino Unido por 26 anos. Para voltar ao Brasil, teve que fazer escala em Joanesburgo, na África do Sul. Graças a Deus, consegui voltar para a minha terra depois de 26 anos. Foram prorrogadas as regras especiais de reembolso de passagens aéreas. Vamos até o Rio de Janeiro, Tiago Pimenta conta para a gente. Olá, Tiago, bom dia para você e um feliz 2021. Oi, Manu, bom dia para você, bom dia para toda a equipe e um feliz ano novo para todos nós. É isso aí, Manu, como você disse, a flexibilidade garantida ao consumidor para cancelar viagens aéreas com direito a reembolso fica mantida até outubro deste ano. É uma segurança diante de possíveis imprevistos decorrentes da pandemia. O consumidor tem direito ao reembolso do valor integral da passagem, sem multas, ou pode utilizar o crédito para comprar um outro bilhete em até 18 meses. A medida vai beneficiar também as companhias aéreas, que agora tem movimento abaixo da normalidade, com 65% dos voos domésticos e 25% dos trechos internacionais em operação. Esses números surgem da comparação com o movimento no ano passado, antes do coronavírus. Voltamos com você, Manu. Obrigada, Tiago, pelas informações. O prazo para que salas de cinema de todo o país se adequem às regras de acessibilidade para pessoas com deficiência foi estendido por mais 24 meses. Pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o prazo terminaria agora em janeiro. Mas, segundo o governo, as empresas não conseguiram cumprir em razão das medidas restritivas e do fechamento dos cinemas por causa da pandemia de covid-19. O Ministério da Educação prorrogou o prazo para adesão ao Programa Especial de Regularização do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os estudantes têm agora, até o dia 31 de janeiro, para solicitar diretamente ao agente financeiro a renegociação de débitos até o segundo semestre de 2017. Após adesão, o banco tem até 15 dias para finalizar a contratação. Os Correios inauguraram os primeiros armários inteligentes no estado do Rio de Janeiro. Eles ficam no centro, na Central do Brasil, e no centro de Niterói, região metropolitana. O locker, como é chamado, permite que o cliente retire sua encomenda em locais de fácil acesso e grande circulação. Com a pandemia, muita gente passou a fazer mais compras online. Receber o produto no horário que o Correio chegava era uma das dificuldades. Mas aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, os armários inteligentes prometem mudar o cenário. Os consumidores de produtos online vão poder retirar facilmente as encomendas nesses compartimentos em locais de fácil acesso, com grande circulação de pessoas e com horário estendido para a retirada. É uma vantagem para quem fica fora de casa durante o dia e mesmo para aquelas pessoas que moram em áreas com restrições de entrega. Também atende aquelas pessoas que moram em condomínios sem portaria, por exemplo. O serviço é oferecido pelos Correios sem custo adicional. Para ter acesso ao CEP de um dos armários, basta fazer o cadastro no site dos Correios e obter as informações sobre a entrega da encomenda por aplicativo ou SMS. Esse modelo já funciona no Paranoá, em Brasília, e deve ser expandido para outras capitais e também para as cidades do interior. Assim, eles terão uma outra opção para retirar as suas encomendas no momento e no local onde eles sejam mais convenientes. Pequenos artistas e espaços culturais terão mais prazo para utilizar o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. Mais de 4 mil municípios receberam pela primeira vez em uma década recursos federais para políticas públicas na área da cultura. A alegria de dançar é o que reúne dezenas de estudantes na Casa de Culturas Azul, em Guarulhos, São Paulo, há 13 anos. Mas essa rotina aí foi quebrada por causa da pandemia. As atividades foram suspensas e manter o espaço, ainda que fechado, parecia impossível por causa das despesas que são altas. A solução veio com a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc nos trouxe esperança para que a gente possa continuar com o nosso propósito. Foi daí que nós desistimos de fechar a escola. Além de assegurar um auxílio em três parcelas de R$ 600,00 para profissionais do setor, os recursos podem ser usados para garantir a manutenção de espaços culturais e também para fomentar atividades artísticas. A Lei Aldir Blanc beneficiou este ano pelo menos 700 mil trabalhadores do setor cultural, um dos mais afetados pela pandemia. No total, o governo destinou R$ 3 bilhões para o setor cultural e ainda assim sobraram R$ 2 bilhões em caixa, dinheiro que em 2021 vai continuar à disposição de artistas, produtores e também de espaços culturais. A prorrogação do uso dos recursos da lei para 2021 é necessária para dar mais tranquilidade e tempo aos secretários municipais e estaduais de cultura de repassarem os recursos e usarem os saldos ainda existentes em outras ações. Um alívio para artistas como cantor e compositor Adail Júnior de Macapá, no Amapá. O setor cultural agradece que seja um ano de 2021 de muita alegria, muita cultura e muita arte para todos. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Um excelente início de ano para você e feliz 2021. Tchau! 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 Tchau!